Bom dia, não, boa tarde, já que já são meia da tarde, sexta-feira, Friday, a lista está pronta, olha que linda, mamãe, de vestidinho, de lacinho, bonitinho, com a bolinha, depois eu vou tentar tirar foto do look dela, ela está com mania de, ó, levantar os vestidos e ficar chupando o vestido, de sandalinha, bilizinho aqui, cadê o bilizinho? E eu também já estou aqui, ok, para poder ir ali no correio, e o divo, o divo também, o meu penteado, meu Deus, que campeonato é esse Jesus, olha isso, nossa senhora, está um pouco espinho, está fashion, acho que está fashion, está divo, está maravilhoso, visual novo, Estamos todos de visual novo, ele e eu, né? Então a gente vai dar uma saída para resolver umas coisas, tem que ir no correio, porque agora o correio não funciona mais aqui, funciona em outro lugar, longe, aí tem que ir no correio À noite eu acho que a gente tem uma coisinha aí, uma festinha, mas não sei ainda, e hoje eu não passei maquiagem não, porque essa semana eu estava maquiando todo dia, olha como é que já fica o rosto, ó, todo empolado Então vamos evitar, né? Vamos manter a coisinha, então é isso, tá? Sexta-feira, Friday, Friday, Friday Ajeitou o cabelinho, né? Agora está bonitinho, né? Podemos sair? Podemos Podemos, obrigada de nada E aí, olha quem vai estrear hoje, o carrinho E aí, eu vou virar para mostrar para vocês, a Alice está estreando o carrinho dela sem o bebê conforto Olha isso, que coisa linda, está adorando Está de vestidinho, a vestidinha já subiu toda Deixei sempre, sandália, né? Achei que o pé está suando, está abafado hoje, está calor demais Aí ela vai passear, olha, no carrinho, a gente botou os cintos, o carrinho dela tem cinto aqui dos lados, né? Que pega aqui e mais um aqui em cima, que é para evitar ela vir para frente, ó, tá vendo? É bem espaçoso, ele é quase uma nave, entendeu? Ele é gigante Mas, é... para carregar é péssimo nos lugares, né? Mas, é espaçoso para ela Né, filha? Você está gostando? Você está gostando, meu amor? Ela está gostando, olha isso Eu estou gostando Viemos agora até a praia, ó Você acha que eu cheguei a grossa sensualizando na praia Não vai entrar no mar Olha a praia, tá linda Cheguei a ir para o mar também com o seu pai, filha? Cheguei a ir para o mar com o seu pai? O Dudu falou que ela já pode dar uma molhadinha já Aí a gente vai ver se bota o maio dela amanhã e traz Porque está tão corrido, a gente tem muitas coisas que eu vou fazer, então está complicado É, eu vou girar a praia, gente Olha ela na praia Olha quem está curtindo Olha quem está curtindo Quem está curtindo a praia? Fala, eu quero tomar banho Fala, eu quero tomar banho, gente Você está gostando? Você está gostando, filha, do ventinho? É, que ventinho gostoso Está como um na frente, filha Aqui, ó, aparece lá na câmera Está gostando? Está gostando? Está adorando? O ventinho está ótimo Vamos, gente E aí E aí Oi 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 Minha Minha Oi Gostou? Ai Que bem Gostoso Agora Dim Haha Ai, com michagem Ai que legal Tirou a foto depois? Ah Vou colocar no ensaio da dela Tira foto com as noreia depois Ai que legal Que legal agora o pezinho é para você tirar a foto cadê a beleza que dá para mandar para sair cadê olha meu look aí o laço combinando com a sandália dourado combinando com a dourada pelo vestido é muito linda é como nos vestidos estão ficando meio piriguetinha a mamãe bota shortinho por baixo não é para combinar para não ficar parecendo a fralda o amor de Deus é muito linda tá nervosa filha você tá nervosa você tá nervosa que é na praia nadar já voltou da praia já tomou banho já tá pronta para a gente já sair para resolver o resto das coisas vamos para o shopping partiu papai exibido querendo aparecer quem te convidou quem te convidou dá licença tô filmando minha filha eu quero agarrar minha filha acabou logo aí tchau amor dá tchau viemos agora aqui no shopping tomei banho lavei meu cabelo meu cabelo era como é que é que vocês acham que meu cabelo é liso meu cabelo é enrolado gente ó cacheado quase uma cacheada ele tá natural aqui ó pro esforço dele ele fica enrolado mesmo e blogueirinho tá todo blogueirinho blogueirinha e ali está aqui no carrinho se amarrando no carrinho quem que tá reclamando coxa grossa já tirou a sandália e vai botar uma pantufa vamos ver a feirinha agora né ai de países olha que legal voltamos pra casa aqui minha geladeira já mostrei pra vocês que eu tenho coleção de imãs na minha geladeira qualquer hora eu mostro pra vocês todos os meus imãs em breve vai ter mais imãs aqui tá se Deus quiser vai aumentar essa quantidade de imãs aqui mas ó temos Chile tem Fortaleza são todos os lugares que eu conheci de verdade tá Chile, Fortaleza, João Pessoa, Rio de Janeiro Paraty, Orlando, seguida da manhã do Chile, Salvador, Porto Seguro Porto Seguro não foi minha irmã que deu é o único lugar que eu não conheço aqui então já deu Floripa, Fortaleza, Aracaju, Las Vegas, Disney, Amulo, Praia do Forte, Recife, São Paulo é isso, falta do Espírito Santo aqui que eu não tenho que é o lugar que eu nasci eu não tenho olha isso, batom todo saindo da boca, tô horrorosa então é isso, eu ia mostrar pra vocês o que? que hoje nós decidimos que nós vamos fazer uma noite de queijos e vinhos compramos queijo, a gente comprou esse daqui provolone e eu já tenho mussarela e tenho prato, comprei salaminho, comprei também requeijão, pate e pães na padaria daqui vende uns pães bem diferentinhos de vários sabores, entendeu? esse aqui por exemplo é calabresa, essas coisas eu vou cortar os pãezinhos e é queijos e vinhos né, porque vocês sabem que eu não posso beber né e como eu não posso beber Bruno não está comprando vinho, ele está me acompanhando e nós tomamos o que ó, garibaldi, é suco de suco de uva integral é meio parecido com vinho né, vai ficar em congelador e assim ficou a nossa mesinha ó, pães, como eu falei pra vocês variados, vários sabores os vinhos, que na verdade é o suco de uva a nossa taça que é da Contituro, que é da vinícola que a gente conheceu no Chile quem não viu os vlogs, vai lá os vlogs, muito legal eu fui e eu já estava gravidinha tá? e eu botei uma coisinha aqui pra fazer uma arvorezinha e queijo, aqui é mussarela, provolone, salaminho e queijo minas com orégano e ainda tem um requeijãozinho aqui pra gente poder pôr no pão Bom dia Domingão, estou aqui na correria, agora eu acabei de fazer o almoço e vou mostrar pra vocês, eu fiz hoje capelete, é esse daqui ó pra quem não sabe, eu faço esse daqui ó é capelete com recheio de carne, tá vendo? ele ficou assim ó, eu botei aqui pra poder tirar uma fotinho bem bonito com o suquinho de uva né, ali no fundo só que antes eu vou deixar de tirar porque na foto não vai ficar legal tá? aí vou tirar uma fotinho, mas como o Bruno é fominha só o capelete ele já é um prato né? mas como o Bruno é fominha o que que eu fiz? eu fiz estrogonofe também, que está aqui tá? então a gente já faz logo um monte de comida que já sobra logo também né? então a gente já desce, agora eu vou comer tá?